Olá meninas, tudo bem? Começa o vídeo com essa cara pálida, com esse cabelo de qualquer jeito E o vídeo de hoje, vocês já viram no título, é o maquia e comenta Vou me maquiar usando os produtos favoritos, produtos que eu mais usei nesse mês de maio Que tá quase acabando o ano, tá voando novamente Mas antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer o carinho de todas as meninas Todas, 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 todas que comentaram, que curtiram, que gostaram do último vídeo Qual eu compartilhei com vocês, as 5 músicas cristãs que mais tenho escutado Eu fiquei muito feliz com quem compartilhou no Facebook, com quem me marcou Quem ficou feliz de ter se identificado com os louvores, de já ouvir os louvores, de gostar Através do canal, Deus me dá a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco mais da minha fé E assim poder alcançar cada vez mais vidas Então um beijo especial pra todas, obrigado pelo carinho Agora vamos pra maquiagem e vamos dar uma melhorada nessa cara pálida O que que acontece? Eu quase não usei primer nesse mês Exceto quando foi maquiagem um pouco mais carregada Deixa eu prender esse cabelo aqui Um produto que substitui muito bem e não há muita necessidade Eu, pelo menos, na minha opinião Não há muita necessidade de usar primer Já mostrei outros favoritos, mostra no Snap Que é esse BB Cream aqui da Latica Ele tem uma ótima cobertura Ele tem uma textura siliconada Não vou me aprofundar muito nos detalhes dos produtos Porque acho que a grande maioria tem resenha já aplicando E iremos falando um pouco mais aqui no canal Eu vou aplicar o produto com essa esponjinha que eu tô apaixonada Da Kiss New York Ela é bem fofinha Ela está úmida, acabei de lavá-la Eu lavo com sabonete em barra Sabonete proteque, se esfrego e sai e fica bem limpinha Então é uma esponja que tá favorita E muitos estão me perguntando sobre essa esponja da Real Techniques que eu comprei Gente, confesso que estou com pena de usar Coisa besta na minha cabeça Mas eu vou usar É porque eu quero usar bastante essa daqui Mas logo, logo eu venho mostrar aqui pra vocês Minhas primeiras impressões Mas eu já sei que é maravilhosa Vocês também devem saber Mas enfim, eu tô gostando dessa daqui Então vamos ao BB Cream Ó, o meu tom, pra quem quer saber É o bege médio, tá? Então eu aplico no rosto primeiro Do BB Cream vocês já vão perceber que eu não vou carregar muito na maquiagem de hoje Mas eu sempre falo isso, né? No final acaba carregando Mas vou aplicar agora esse regenerador labial da B.O.Dermic Quando eu vou fazer na maquiagem Ele já vai hidratando É uma textura muito boa Consistência ótima O lábio fica realmente hidratado É o favorito, cocôeiro das noites Porque geralmente eu uso mais antes de dormir E agora eu vou aplicar um corretivo verde Esse aqui da Vult Eu tenho esse corretivo há muito tempo Mas nunca despertou minha vontade Se interesse em utilizar Até essas semaninhas eu tava fazendo uma limpa Na minha penteadeira E apliquei pra testar E até que eu gostei do acabamento que ele deu Corretivo verde, pra quem não sabe Ele é ideal pra quem tem olheiras Manchinhas, marcas de espinha Mais vermelhas, tem vermelhidões A minha olheira, ela é meio... Ela fica entre vermelha e roxa Ela tem uns momentos dela E assim que eu testei essas semanas Eu gostei Não tenho usado com tanta frequência Mas assim, eu achei que o acabamento ficou bacana Ele deu uma camuflada legal Ele não absorve muito rápido esse produto Você tem que dar batidinhas constantes Até você sentir que ele aderiu à pele Pra aí sim você vir com o corretivo no tom da sua pele Vou aplicar um pouquinho aqui Que eu tô com uma marquinha aqui de espinha E agora eu vou usar esse corretivo aqui Que tá quase acabando É o SB Rise da Maybelline Esse que tem a esponjinha aqui Eu vou dar batidinha aqui E ele é um corretivo bom assim, pra correria E ele é um corretivo ótimo Que ele tem uma pegada de tratamento Pra as linhas finas Mas eu tenho... Eu sou meio doida assim Eu adoro corretivo Cada hora eu gosto de um Eu tô usando muito também o da Maybelline O da Contém o Grama Mas o da Contém o Grama Tem uma cobertura um pouco mais pesada Então é ideal pra festas e tal Ó, vou usar a esponjinha também Mas esse aqui eu prefiro acabar com ele Eu quero comprar um mais pro tom da minha pele Apesar de eu gostar desses mais clarinhos Porque dão uma iluminada O pó que vocês sabem que eu adoro É também esse 02 da Vult E ele... Eu tô aplicando assim bem superficialmente no rosto inteiro Mas... Uma coisa que eu reparei Esse corretivo verde Acumula um pouco Nas linhas finas assim Que tem... Quem tem linhas finas, né? Como eu, já tô com 30 O ideal é aplicar um pó Porque ele dá uma leve acumulada Então... Quanto ou não vocês já estão enjoadas de ver Meus favoritos Tanto da Eudora Quanto o Bahama Mama da Tebal Sempre serão os favoritos Porque no momento eu não vejo necessidade de comprar um novo Então eu continuo usando os mesmos Então já que é pra compartilhar com vocês Terá que vira o beijo Ele é por volta de 80 e pouco Se eu não me engano Mas... Olha o quanto rende Ele... Eu não consigo nem ver o fundo ainda dele E eu uso demais Ele é bem opaco Pra quem gosta de uma textura opaca e natural Esse produto aqui é muito versátil E não só como... Como bronze Você pode usar ele com o... Nos olhos, assim, né? Pra fazer uma maquiagem marrom E eu aproveito Aplico aqui também No nariz Dou uma esfumada aqui Tudo bem que esse pincel não é o mais indicado, né? Mas... Eu mostrei até no último vídeo pra vocês Mas tem um do Pra sobrancelha Que eu tô achando bem legal Que o tom Achei que ficou Mais próximo do pelinho da minha sobrancelha Que é esse do aqui Da Anaconda Cosméticos Eu tenho usado os dois misturados Como vocês sabem Eu fiz micropigmentação Não tem necessidade de ficar retocando a minha sobrancelha Que com a aplicação de BB Cream De corretivo Acaba, consequentemente, passando um pouco a esponja por cima E fica algumas partes mais clarinhas Então eu não corrijo a sobrancelha por completo Eu uso esse do assim Só fazendo um arremate Por onde passou o produto Então por onde está um pouco mais claro Então eu vou só Dando uma leve arrematada E eu adoro esse do Porque a tonalidade dele Misturando os dois Fica muito próximo Do pelinho da minha sobrancelha Tem duas sombras Que eu tenho usado bastante Que eu adoro Ambas são sombras da Quindice Berenice Sombra marrone É o marrom mais claro Um pouquinho puxado pro caramelo Doce de lei O marrom dito Vou mostrar aqui pra vocês Aí já é o marrom mais escuro Ambos são super opacos E macios Eu adoro Olha, só toquei um pouquinho São sombras super coringas Minhas favoritas São as que eu mais uso E a maquiagem que hoje eu vou fazer É justamente usando Essas duas sombras Do marrone Com o pincelzinho de esfumar Aproveito pra aplicar aqui Rente Aos cílios inferiores E com o mesmo pincel Vou pegar o marrom dito E vou esfumar Aqui ó Em cima Daquele outro marrom Próximo favorito Esse lápis preso aqui Da Colortrend Ele tava super abandonado Não tava dando mais Nenhuma confiança pra ele Então eu tenho usado ele assim ó Esfumando Como delineador mesmo E é bom pra praticar também Ele é um pouco macio E tem uma pigmentação legal Pra filmar vai ficar um pouco difícil Pra mostrar pra vocês Mas aqui embaixo vai ficar mais tranquilo Eu vou usar na linha d'água também Ó Apliquei o lápis E olha como ele é pretão Lógico que a gente tem que aplicar bastante E não é prova d'água Mas é um lápis assim Que eu acho que tem uma boa pigmentação E ele é bem macio E com o pincelzinho pontudo Com aquele marrom Que eu apliquei aqui pra esfumar Eu vou dar uma esfregada Em cima nele aqui Só pra ficar como Um delineado Esfumado Máscara de cílios Vocês já sabem Que minha favorita É a Lash Sensational Da Maybelline E gente Ela dá um efeito maravilhoso Vocês já viram né Eu vou aplicá-la aqui Mas a dela é demais Ela realmente é muito boa Muito boa Deixa um efeito Muito bacana E na minha opinião Essa maquiagem de hoje Pede cílios postiços E eu vou usar um que assim Vocês sabem que é unânime A única marca assim Que eu sempre uso Quando opto por usar cílios postiços Que é da First Kiss Kiss New York E essa daqui E a que eu tenho usado mais é Juice Juice Volume 04 Vou aplicar E já volto pra falar com vocês Porque pra filmar aplicando É tenebroso Apliquei os cílios postiços E ele já dá um certo destaque Nos olhos né Vou voltar um pouquinho com o corretivo Só pra dar um arremate aqui né Porque pode cair um pouquinho de pó Alguma coisa Pode escurecer um pouco essa região Então só um pouquinho mesmo Blush Acho que vocês também já sabem Qual é o meu favorito né Esse aqui O 01 Da Vult Blush super versátil Ele é ótimo Por mais que ele seja bem pigmentado Eu consigo utilizar ele Tanto durante o dia quanto a noite Só controlando um pouco da mão Porque ele é muito pigmentado Ok de brilho Mas é um brilho assim Muito Não dá pra Você achar que vai purpurinar Vai deixar super brilho E como essa maquiagem Tá bem destacada Eu não vou deixar ele muito levinho Eu vou deixar ele Assim um pouquinho mais Carregado Mas outro favorito Que continua sendo favorito É esse marmorizado aqui Da Natura E ele é muito lindo Ele deixa bem iluminado mesmo É uma versão mais acessível Daquele Iluminador da MAC Então Então Só aplicar um pouquinho Aqui assim Deixa eu pegar mais um pouco Antes de aplicá-lo aqui Na ponta do nariz E aqui Nesse cantinho dos lados Vou aplicar também Pra dar uma iluminada Aqui no canto interno Dos olhos Iluminado aqui Ó Tá um pouco aqui na sobrancelha Que eu não apliquei nada Ó Dá uma iluminada Aqui na E batom Tem três super favoritos Que eu tenho usado bastante Nesses meses Semanas Dias Um deles é o Nefertari Da Elis de Branqueta O outro é o Rainha Vitória Também da Elis de Branqueta E o outro é o líquido mate Da Intense Tem que ter Que é um nudezinho Também muito lindo Mas eu tô na dúvida Na maquiagem de hoje Qual usar Eu não sei se eu uso esse Tem que ter Ou o Nefertari O Nefertari Que com essa maquiagem Acho que ele vai combinar Um pouco mais Ele é um nude lindo Um pouco puxado Pro cinza Maquiagem dramática Quanto não dramática Eu tenho acompanhado Os neps Sempre tem esse batonzinho Eu uso no dia a dia Eu achei lindo Então meninas Essa foi a maquiagem Utilizando apenas Os produtos favoritos Os produtos que mais gostam Os mais aplicados Nas últimas semanas Nos últimos meses Eu espero que vocês tenham gostado É uma maquiagem Bem versátil Versátil que eu digo Que dá pra utilizar Em qualquer situação Em qualquer eventualidade Você tem como Controlar a intensidade dela Você pode aplicar Apenas um pouquinho Ela fica uma maquiagem Mais leve Pra você usar no dia a dia Pra você ir pro trabalho Ou você pode intensificar Como eu fiz Apliquei várias vezes E intensifiquei O lápis preto Pra deixar ela Mais dramática Como tá aqui Mas resumidamente Esses são os produtos Que mais gosto de usar Então resolvi fazer Esse maqui E comenta Então foi isso Se você gostou Desse vídeo Já sabe Clica aqui em gostei Pra eu saber Que você gostou Se você ficou Com alguma dúvida Com relação aos produtos Que eu falei Aqui no vídeo O link do blog Vai tá aqui embaixo Lá vai tá a descrição De cada um Caso você tenha perdido Ou ficou em alguma dúvida Com relação ao tom Ou marca Então foi isso Obrigada mais uma vez Pelo carente de vocês E a companhia Que eu tenho visto Que cada dia que passa Chega mais meninas novas aqui E eu espero poder trazer Cada vez mais conteúdos melhores Pra compartilhar com todos vocês E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau